Um dos grandes desafios das empresas no mundo todo é crescer sustentavelmente, ou seja, ganhar eficiência produtiva, aumentar seus lucros e ao mesmo tempo reduzir as emissões de gás carbônico. O difícil é solucionar essa equação, pois esse é o trabalho de Kleber Moraes, presidente da multinacional francesa Schneider Electric no Brasil. Ele tem a missão de ajudar os clientes dessa gigante mundial, dona de um faturamento de mais de 24 bilhões de euros, a economizarem energia e a entrarem de vez no universo da internet e das coisas. Kleber, é um prazer recebê-lo aqui no Moeda Forte e nos estúdios da B3. Muito obrigado por estar aqui conosco. Carlos, é um enorme prazer estar aqui com vocês. E eu já te pergunto, primeiro me conta um pouco, Kleber, o que de fato faz a Schneider Ela não é uma empresa muito conhecida para o consumidor final, mas ela é muito importante para o consumidor final. Conta um pouco o trabalho da Schneider. Deixa eu te contar a grandeza da Schneider. A Schneider é uma empresa que tem 170 anos de história, ou seja, acompanhou todas as revoluções e guerras no mundo nesse período e ela nasceu com um foco muito forte na eficiência energética. Hoje a gente cresceu, cresceu em várias unidades, focando sempre como eu levo essa eficiência aos clientes. Em algumas divisões. Eu tenho uma divisão de TI, vamos chamar assim, que eu forneço toda a infraestrutura de data center para todos os grandes bancos, empresas de tecnologia como um todo, a cloud. Esse é um segmento muito forte. Para isso eu tenho duas fábricas no Brasil. Uma em Fortaleza e uma em Porto Alegre. Eu trabalho muito forte na área de energia, ou seja, promovendo média tensão, baixa tensão, promovendo o que a gente chama de religadores para todas as empresas de utilities, que também é uma divisão que procura levar eficiência energética e disponibilidade energética para os clientes. Eu estou presente na sua casa, ou seja, a gente tem interruptor, tomada, é uma divisão de retail nosso, de varejo, que é muito forte. Você me encontra na Santa Ifigênia ou nas grandes construtoras como um todo, fazendo gestão de software como um todo. E você me encontra em todas as indústrias, ou seja, eu faço toda a parte de automação de processos e levo tecnologia para essas indústrias. Ou seja, a gente diz que a Schneider é uma empresa que vai de A a Z, sempre focando na eficiência energética, sempre focando em levar esse valor para esses clientes. Quantas fábricas tem no Brasil a Schneider? Você falou de duas, mas tem mais fábricas, não? Nós temos cinco fábricas no Brasil. Cinco fábricas. Nós temos as duas que eu mencionei, que é Porto Alegre e Fortaleza. A gente tem uma fábrica em Blumenau, que trabalha para o mercado local e mercado de exportação. A gente tem uma fábrica em Curitiba, que é uma fábrica global, que produz produtos para o mundo inteiro. E a gente tem uma outra fábrica aqui em Guaranema, que produz toda essa tecnologia de varejo e também exporta para toda a América Latina. São quantos funcionários? Nós temos mais de 4 mil funcionários diretos e algo como 3 mil indiretos. Isso só no Brasil? Isso só no Brasil. Mundialmente, nós temos 145 mil funcionários espalhados em mais de 100 países no mundo. Ou seja, essa é uma empresa francesa que o sobrenome Schneider é o sobrenome de um dos fundadores e que está presente em vários clientes, várias casas. E eu diria que toda vez que você liga o interruptor, o que a gente chama Life Zone, a Schneider está por trás dessa infraestrutura para promover a eficiência energética. Agora, falando em eficiência energética, a gente tem o Acordo de Paris que prevê a redução dos gases em 2% até 2020, se não me engano. Só que como reduzir o consumo de energia e continuar crescendo? Crescendo, que eu digo, a empresa crescendo, produzindo mais. Como resolver essa equação, Kleber? O que a Schneider tem feito para isso? A Schneider é signatária do Acordo de Paris. Então, nós somos uma das empresas que realmente apoia. Apoia no nosso DNA, que é produzir e ajudar os clientes nessa busca da eficiência energética. O desafio é muito forte. O desafio é isso que você mencionou. A capacidade industrial, ou seja, a utilização de energia, quando você tem um mobile, quando você tem um telefone, quando você tem uma série do que a gente chama de devices ou dispositivos que aumenta o consumo energético. Por outro lado, a matriz energética tem que aumentar a eficiência em duas vezes para poder fazer com que essa demanda energética não impacte o clima. É o que a gente chama de ter, muitas vezes, a eficiência energética quase três vezes. Eu preciso ser três vezes mais eficiente. Como é que a gente tem ajudado nesse contexto como um todo? A gente tem consultorias, por exemplo, que ajudam os clientes na busca da redução do consumo energético. Eu tenho uma equipe que vai em grandes clientes e ajuda a fazer uma análise do consumo energético, ajuda a levar a tecnologia para do mais simples de quando você sai da sua casa, a luz apaga, até eu ter um complexo fabril muito grande que permite com que você tenha essa eficiência mais forte na redução do consumo. Eu vendo dispositivos, muitos dispositivos que controlam o ciclo de produção, que controlam acesso à energia e mais. O nosso compromisso é produzir produtos que utilizem cada vez menos consumo energético, que levem esse menor consumo energético aos clientes. E a Schneider tem um compromisso de fazer toda a parte de carbono neutro até o final de 2030. Então, esses são compromissos que é o DNA da empresa. Agora, esses clientes têm buscado vocês com essa preocupação? Ou isso acaba sendo, eles te procuram por outros produtos e acabam buscando essa economia de energia? Ou você já é procurado, olha, nós precisamos reduzir o consumo de energia, como que a gente soluciona? É uma questão, nós somos procurados e de um tempo para cá, com o cenário de crise, com o cenário de você realmente utilizar e ter retorno sobre investimento em alguns casos, a gente tem sido fortemente procurado. A energia elétrica no Brasil é uma das energias mais caras do mundo. Então, quando você consegue dar essa consultoria ou esse suporte para esses clientes, você realmente está ajudando não só na redução de custo, mas na eficiência energética. A gente tem um caso recente, que foi o caso do Fleury, onde a gente ajudou o Fleury... Laboratório Fleury. Laboratório Fleury. Onde a gente ajudou praticamente o Fleury a reduzir as despesas dele em um milhão e meio de reais em cima do gasto energético. Isso mês ou ano? Isso ano. Ano. Que é uma redução de quase 20% do que ele gastava. Então, foi feita toda uma consultoria de uma compra de energia no mercado livre. Ele é feito toda uma análise dos laboratórios de como eu consigo reduzir a energia e o custo da utilização dos equipamentos ao longo do dia. Ou seja, essa consultoria de inovação tecnológica misturada com uma aplicação de conhecimento dessa eficiência que faz com que grandes clientes como o Fleury, entre outros. Eu acho que quando você me pergunta o que os clientes têm procurado, esse tem sido a grande resiliência da Schneider. Ou seja, os clientes têm vindo até nós pelo nosso DNA, pelos nossos valores, de ajudá-los realmente a não só a buscar eficiência energética, mas na sustentabilidade, por ser uma das empresas mais éticas do mundo. Então, nesse contexto, faz com que a gente seja uma empresa parceira dos nossos clientes para ajudá-los no dia a dia da eficiência energética, da redução de custo e do aumento da eficiência. Quantos clientes a Schneider tem no Brasil? Em cada segmento, por exemplo, em casas eu estou presente em quase 10% dos lares no Brasil. Na indústria eu estou presente em quase 70% da indústria. Nos bancos a gente está nos 10 maiores bancos do Brasil. Nas empresas de energia eu estou presente em praticamente todas. Você já fizeram uma conta de quanto que vocês proporcionaram de economia, de energia, se juntar a todos esses clientes? A gente fez uma conta, a gente tem um processo interno chamado barômetro que busca esse controle do quanto que eu, como infraestrutura tecnológica, como consultoria, eu ajudo os clientes. Isso significaria mais ou menos ajudar no consumo de um milhão e meio de casas. Ano? Ou seja, eu reduzi... Ano. Eu consegui reduzir o consumo nessa eficiência energética em algo como um milhão e meio. Para todos os clientes. Então, um milhão e meio de casas. Seria o equivalente a um milhão e meio de casas durante o ano inteiro consumindo energia. Exatamente. É muito alto. É muito alto. E eu acho que é esse valor que a gente traz para o planeta. Tem uma preocupação muito forte nossa, do nosso presidente mundial, João Pascal, que é o DNA da empresa. Como é que a gente ajuda realmente um planeta melhor? Como é que a gente ajuda com tecnologia a diminuir o consumo energético? Como é que a gente ajuda na eficiência? Como é que a gente ajuda, de alguma forma, a salvar o planeta? Mas tem muito desperdício, não, Cláudio? Ainda tem muito desperdício. Ainda tem muito desperdício energético. Eu acho que pela questão do custo, isso tem reduzido ao longo do tempo. Mas é uma mistura de fatores de você conseguir ter uma eficiência energética daquilo de que eu preciso apagar a luz quando eu saio da minha casa, sim. Agora, se isso não ocorre, a tecnologia tem que te ajudar a suprir essa deficiência. Então, eu consigo ter um dispositivo que apaga a luz da sua casa ou dentro de um grande prédio eu posso dividir por áreas para que a noite só uma parte fique iluminada. Então, tem muita inteligência. Globalmente, a gente tem um milhão de prédios gerenciados. O que significa isso é em que momento eu preciso ligar o ar-condicionado de uma sala para que ela seja utilizada daí a uma hora. Ou que momento que aquela reunião termina e eu desligo automaticamente aquele ar-condicionado. Então, são exemplos simples, mas quando você coloca isso em uma escala global e no volume global, ajuda muito as empresas. E vamos falar mais sobre isso nos próximos blocos. Com certeza. Muito obrigado, Cleber. É um prazer. E no próximo bloco, conversaremos sobre inovação e investimentos.